Classificação 12 anos Qual dessas era a árvore medicinal mesmo? Hum... Ah sim, esta aqui. Provavelmente. Agora, olha o aviãozinho. Diga... Alguns venenos podem matar milhares de pessoas com essa quantidade. Como a toxina botulínica, que acelera a liberação de acetilcolina, causando perda de tônus muscular, letargia... Tontura... Problemas na visão... Pálpebras pesadas, sede intensa, perda da fala... Vômito... Diarreia... Distensão estomacal... Difficultade de respiração... Então... Fala respiratória! Diga... 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 Diga...